E foi também o seu primeiro jogo aqui no ginásio principal, queria que você falasse um pouco sobre o que você achou da atmosfera, do clima aqui das arquibancadas. É sempre legal jogar aqui na China, o público sempre comparece, apesar de serem os primeiros jogos, bastante gente vem assistindo. Eu só tinha jogado lá no segundo ginásio, e aqui tinha algumas coisas que podiam me atrapalhar, mas eu acho que consegui manter um bom foco, só na mesa ali mesmo, e foi muito positivo. Você vai enfrentar agora um rival de Singapura, o que você já pode falar sobre ele? É um adversário duro, bem ranqueado, já ganhou de vários jogadores fortes, ele tem um jogo bem regular, não tem algo muito especial, acho que a especialidade dele mesmo é ser regular. Então é uma bola muito forte, mas é bem consistente, não erra muito, então ainda tenho que me preparar para esse jogo, porque eu estava pensando só na primeira até agora.